Hoje eu vou testar todos os bugs do Pixelmon em apenas 24 horas, então assiste o vídeo até o final porque esse vídeo tá muito massa Bem amigos, eu acho que todos vocês estão prontos para ver eu testando os bugs do Pixelmon Caramba, isso daqui tá até parecendo o início de jogo de futebol Talvez isso daqui vai dar muito errado ou muito certo, mas bora tentar Bom, o primeiro bug é o mais fácil, pra isso eu vou precisar apenas desse celular aqui que tá na minha mão Clicando no celular tem esse negócio bugs, aí tem esse negócio chamado deposit Na hora de depositar é só eu criar um número muito aleatório, que eu vou colocar 99999 e vou depositar Pronto, aí falou que foi depositado Na real eu usei um número muito alto né, então vamos usar os números mais aleatórios ainda Tipo assim, tá ligado? Depositei o dinheiro que eu nem tinha É galera, eu nem tenho dinheiro, mas tô depositando Aí eu venho em bancos, vem o Witch Draw, eu acho que eu falei errado Até porque eu não sei nada de inglês Eu coloco o valor que tá ali em cima e clico nisso Pronto, o dinheiro veio pra mim E agora com esse dinheiro eu venho aqui e vou comprar algumas pokébolas Em a maioria das vilas NPC do Pixelmon tem uma lojinha Que é esse negocinho aqui azul Nessa lojinha eu posso comprar alguns itens, que nem essa pokébola E vou comprar um monte de Ultra Ball É, eu comprei um pack E meu dinheiro tá acabando Nisso eu vou ficar comprando vários packs de Ultra Ball A Quick Ball também é boa, então eu vou comprar ela também Aqui tem alguns itens também, que talvez possa ser interessante É, na real não achei nenhum interessante Mas esse daqui tem uns itens que realmente é bom Ou que nem essa soda aqui, essa soda é muito útil galera Pra quem não sabe, essa soda aqui eu pego um pokémon E com essa soda ele cura os efeitos que tava Mas ele não tá com nenhum efeito, então não vai curar nada Eu vou fazer o bug mais uma vez pra vocês verem que não é fake Eu venho aqui e coloco qualquer número aleatório Depositei, venho em bank, venho em retirar Coloco o número que eu tenho e retiro o dinheiro E aqui eu tô rico de novo E desse jeito eu fiquei muito rico E o bom é que essas pokebolas que eu tô comprando Vai ser muito útil pro segundo bug Então bora lá que agora eu vou ensinar o segundo bug Aqui do Pixelmon E também aproveitar e testar ele Antes de tudo eu vou tentar lutar contra esse Venossaur Boss Tá, consegui dar um dano razoável nele Mas fui de base Vamos lá Raikwaza, honra a quebrada Boa, deu um belo dano Eu vou conseguir derrotar ele só com o meu Raikwaza Derrotei Tá, eu peguei... Ah, peguei umas coisas bem legal Mas bora parar de enrolação e vamos lá pro próximo bug A brincadeira acontece nesse bioma aqui Mas pra isso acontecer eu preciso achar um pokémon específico Eu acho que é... Tá, eu acho que eu achei... Isso, é ele mesmo Rapaziada, tudo é com aquele pokémonzinho ali Sim, o Abner é um pokémon comum de aparecer Mas tem algo relacionado a ele Aí, consegui entrar em batalha Vamos tentar jogar o Crickball pra ele ficar de primeira Já que essa é a pokébola rápida Tá, eu acho que a minha estratégia funcionou Boa Agora eu tenho que ver se esse Abra tem alguma habilidade Não, esse não tem Então eu vou ter que encontrar outro Abra Eu acho que eu tô vendo mais um Calma Ai, pior que era Tá, mas ele foi pra cá Tá ali Vou tentar chegar no Shift e jogar a pokébola E... Boa Entrei em batalha com ele Eu vou jogar o Crickball pra ver se ele fica de primeira Tá, peguei mais um de primeira E agora é torcer pra ele ter essa habilidade E vamos lá Ai, ele não tem Tá, eu assumo que isso daqui vai ser um pouco difícil Mas eu preciso encontrar um Abra específico Tô vendo mais um Tá, tem que tomar cuidado Joga a pokébola Ai, eu errei Ai, eu errei Tá, mas ele tá ali Ai, eu confundi com uma flor É um pouco difícil pegar esse pokémon Mas esse bug é muito importante Dois mil anos depois Vê esse Abra aqui Veio Boa Olha o tanto de Abra que eu tive que pegar Rapaziada Essa habilidade aqui, Sincronize É muito importante Porque o pokémon que eu capturar com o Abra Na minha primeira Hotbar Vai vir com a nature dele Esse Abra é calme Fica vendo o que acontece Se eu pegar qualquer pokémon com o Abra Aqui na minha Hotbar Mas pro pokémon que eu capturar Ficar com a nature do Abra Eu tenho que tá com o Cat Combo Ou seja, eu vou ter que ter capturado Mais de um pokémon em uma tentativa Eu vou entrar em batalha aqui Tento pegar esse pokémon com a Ultra Ball Nisso eu criei meu primeiro combo Tá vendo que ali em cima agora tá Cat Combo Então se eu pegar esse pokémon Ele vai ter a mesma nature do meu Abra Ó, peguei esse pokémon Veio na nature dele E vai tá calme A mesma do meu Abra E pode ver que todos os meus pokémon Que eu tô pegando Estão ficando calme Ó, só pra vocês verem Vou pegar mais um aqui, ó Vou jogar a pokébola Se ele ficar, como já tá no Cat Combo Ele vai virar um pokémon calme E isso daqui é muito bom Serve até pra pokémon lendário Então caso você queira fazer um pokémon perfeito É só você capturar um monte de Abra Aí ó, peguei aqui o Abra Não, na real não peguei o Abra Não, eu peguei esse pokémon aqui E ele veio calme A mesma do Abra Então caso você queira um pokémon adamante É só você pegar um Abra adamante Que tenha essa habilidade A Synchronize Eu vou aproveitar e vou pegar mais Abras Como eu não sou bom nem nada Eu comecei a capturar um monte de Abra Porque o quanto mais Abra que eu tiver na minha equipe Vai ser melhor pra pegar os próximos pokémons Todos esses Abras foram que eu consegui pegar Vamos ver qual deles tem aquela habilidade Esse não tem Esse também não tem Esse tem E ele é dócil Esse tem também E é Carrefour Esse também tem E é Haste Até que é legalzinho E esse tem também E é sério Bora ver se a gente encontra mais alguns Esse tem E é Lex Mais um Calme Outro Lex E o resto não tem Bom eu consegui poucos Abras Mas agora eu acabei de ensinar pra vocês O segundo bug no Pixelmon Agora vamos pro terceiro bug Bom rapaziada Pra fazer o próximo bug Eu vou ter que vir aqui pra minha casa Eu vou descer aqui no meu laboratório E descer mais um andar Porque tudo que eu preciso tá aqui Pra fazer esse bug Eu vou ter que quebrar dois blocos Aí eu coloco um pistão aqui O outro em cima assim A moldura aqui E um botão do lado Quando eu clicar no botão O item que eu colocar na moldura Vai ser duplicado Então bora fazer esse teste É só eu apertar esse botão aqui E ver se eu tenho a sorte De conseguir bugar E opa Consegui hein Vamos tentar fazer esse bug aqui Mais uma vez Porque eu já consegui Uma Master Ball Bom consegui fazer esse bug uma vez Vamos tentar fazer mais uma Porque eu tô dando sorte E bora lá Opa Mais uma vez galera Bom vou fazer só a terceira Pra garantir que isso não vai dar problema pra mim Bom já consegui lucrar algumas Master Ball Bora apertar o botão E Oh Mais uma deu certo Bom rapaziadinha Desse jeito eu lucrei Três Master Ball Agora que eu já lucrei as Master Ball Eu vou atrás do meu novo lendário Antes de voltar com o vídeo Eu só queria falar pra vocês Que o canal tá quase batendo Cem mil inscritos Então se você ainda não for inscrito Inscreva-se no canal E se você ainda não deixou seu joinha Deixe o seu joinha Porque isso aí vai estar ajudando muito Pro crescimento do canal Então bora voltar pro vídeo Como eu consegui fazer o bug do Master Ball Vamos sair pra caçar o meu lendário Eu quero pegar um lendário bom Então desafio vocês a comentar qual é o lendário que eu tô querendo pegar Se eu conseguir pegar eles eu revelo pra vocês Rapaziada acabou de nascer Acabou de nascer Falta só achar Normalmente ele é bem grandão Então acho que vai ser fácil de achar Ele tá em Floresta Então provavelmente ele possa estar por aqui Oxe ele tá debaixo da água Não é um monte de Magikarp Tá eu não tô achando ele Achei 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 Ah eu vou pegar minha Master Ball Que eu consegui usando um bug E vou apenas pegar o meu Zacian Peguei o Zacian Bom rapaziada Eu tava querendo usar a Mazenta Mas eu acho que o Zacian vale por ele tá Vocês conseguiram acertar qual era o lendário que eu tava atrás? Bom não é o que eu queria Mas esse daqui serve Agora eu vou mostrar pra vocês mais um bug do Pixelmon Esse vai ser um bug que vai ajudar muito Quem quer farmar e ganhar level no seu Pokémon Eu vou pegar ferro E preciso fazer uma picareta Agora é só eu achar uma mini caverna por aqui Que eu acho que essa daqui já serve Agora que eu já achei uma mini caverna É só eu cavar pra baixo Eu acho que aqui mais ou menos já tá ótimo Vamos descer Eu acho que ali vai ser uma das provas É esse daqui não deu certo Mas já vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Aí eu acho que eu achei mais ou menos um Eu vou seguir andando pra ver se eu consigo encontrar outro Pokémon aqui E é Tá dando mais ou menos certo galera Rapaziada boa Tá dando certo Tá dando certo Esse Pokémon aqui que é um Pokémon bem simples Veio no level 84 Então eu vou explicar esse bug aqui pra vocês Conforme mais baixo você tiver na caverna Mais Pokémon de level alto vão nascer Você pode encontrar um Pokémon até de level 100 Mas isso vai depender da sua sorte Aí você aproveita e usa esses Pokémon de level alto pra farmar Joguei meus Assem aqui E vou ver se ganha algum XP Boa E esse foi o quarto bug De todos os bugs que eu mostrei aqui pra vocês hoje Comenta aí qual foi o seu bug favorito E qual vai te ajudar mais nessa jornada Pokémon Pokémon